O deparado brasileiro de aspirantes não contará com banda na arquibancada, entende-se que o foco é no domingo onde o clima tem que ser de guerra. E aí, Marião? É, cara, eu falei com uma das diretorias aí, do pessoal da Geraldo Grêmio, porque eu queria saber se ia ter banda lá hoje pra apoiar a gurizada e... E realmente assim, cara, o jogo de segunda-feira foi realmente um soco no queixo, foi uma situação bem complicada ter perdido pro Atlético Goianiense, e dentro do Campeonato Brasileiro isso prejudicou demais o Grêmio agora, são 12 jogos que o Grêmio tem pra fazer, o Grêmio tem que vencer seis, só depende dele, e essa é a questão, né, do só depender do Grêmio, o Grêmio não faz por onde, então a banda fez reunião ontem, cara, eles ficaram muito tempo fazendo reunião, e decidiram por focar no domingo, tipo assim, força total, energia total pro domingo, é guerra, agora é guerra, todos os jogos agora são guerras, e uma coisa que eu queria até trazer aqui, cara, um assunto que é muito, acho que é muito pertinente a gente falar sobre isso, eu sei que não é pauta do programa, mas eu lembro muito de 2013 e 2004, que a presidência, as presidências da época, naquele momento de crise que a gente tava vivendo em 2003, que a gente conseguiu se livrar, até o Anderson Lima trouxe aqui, né, um relato, e baita pergunta, inclusive, do passarinho que trouxe esse questionamento com ele, e depois em 2004, que a gente não conseguiu escapar, as diretorias dos anos, agora só não lembro se foi, se é Obino e Odoni, acho que é Obino e Odoni, não lembro, tem que pesquisar na internet aí, peço desculpa aos amigos, mas eles colocavam ônibus pra torcida, pra torcida ir nos jogos apoiar o Grêmio, bancou, isso aí saiu do caixa do clube, não sei se não tá na hora do presidente Romildo, não sei se não tá na hora do presidente Romildo, aliás, se tá na hora do presidente Romildo pensar nisso, pegar a gurizada de fé da torcida, os que vão lá pra apoiar mesmo, pra apoiar, pra torcer, essa galera aí, e meu, fazer caravana com o Grêmio, aonde o Grêmio tiver agora, tem que ter torcedor do Grêmio, se der pra entrar com o instrumento lá, se no estádio permitir, se a legislação, né, de onde tiver o jogo permitir, bota a banda, e cara, a torcida pode ajudar o clube, mas a gente sabe que a situação é complicada, a pandemia tem muitos torcedores que não tem grana, que quer ajudar e não tem grana, mas eu acho que o Grêmio podia subsidiar isso aí, sei lá, meu, três, quatro, cinco ônibus, pra botar a torcida, apoiar, cara, tem jogo em Chapecó, vamos pra Chapecó, sabe, jogo em São Paulo, vai pra São Paulo, Minas, pega a galera, a galera que faz o agito aqui de Porto Alegre, leva pra Minas, se junta com os gremistas de Minas, pega a galera de Porto, vai pra São Paulo, se junta com os gremistas de São Paulo, cara, o momento que a torcida pode fazer é isso, é apoiar, e eu acho que o clube podia subsidiar isso aí, velho, eu acho que podia, eu acho que seria até justo, pra ajudar. É um assunto complexo, no mínimo, é complexo, é porque... Eu tô muito superficial, tá, eu sei, eu tô muito superficial, mas eu acho que é uma... Eu acredito que seja uma pauta pra gente levantar aqui, que ninguém tá levantando essa pauta, mas em 2003 funcionou, em 2004 quase, é porque realmente em 2004 o time já não tinha mais o que fazer, e em 2005 todo mundo sabe o que aconteceu, né. Essa prática aconteceu em 2005, 6, 7 e tal, essa prática aconteceu até na questão de libertadores e tudo mais, mas é um assunto complexo, professor, eu queria colocar um negócio porque assim, ó, o Grêmio é, com perdão da renunância, uma gremiação gigantesca, gigantesca, então tem muita gente que torce pelo Grêmio, então eu só acharia uma forma de deixar esse igualitário, sabe? Não tem como, César, já vou dizer pra ti, não tem como. Pra que as pessoas pudessem, de alguma forma, ter alguma chance de disputar por igualdade. Não tem como, não tem como. Porque daí se torna um pouco injusto, eu sei que é bom pro clube, mas se torna um pouco injusto... Vai ser, vai ser. Injusto tu chegar pra um cara em específico, pra uma mina em específico e dizer, ó, só tu que vai pra tal jogo, sabe? Vai ser. Porque o Grêmio tem um tamanho gigantesco. Mas eu vou dizer um negócio pra ti, cara, eu lembro muito bem como foi em 2004, muito bem. Sei lá, meu, 80% da temporada de 2004 eu fui nos Jogos, no Olímpico, óbvio que eu não viajei pra assistir os Jogos do Grêmio, e quando aconteceu isso, aí foram os de fé mesmo. Porque tem gente que não vai por causa do trabalho, tem gente que não consegue sair por causa do trabalho. Uma viagem de ônibus daqui pra BH, meu, é 30 horas de viagem. Não, é uma dificuldade, né? É, então assim, só aí... Mas e os grêmistas que moram nas cidades? É, tem os grêmistas que moram nas cidades. Aí tu vai filtrando. O que eu quero dizer é o seguinte, é pegar um núcleo da galera que apoia, os de fé da torcida, pra levar. E aí, nas regiões, tu faz o check-in, como tem que ser. Aí, claro, tem todo um sistema ali pra se seguir, porque na arena é de um jeito, lá na Allianz Parque é de outro jeito, né? Se trabalha da forma que é no local. Mas eu tô falando da galera dos de fé, meu, eu não tô falando que é mais grêmista ou menos grêmista, não é isso. Eu tô falando do cara que é maluco, que vai conseguir até não ir no trabalho pra ir apoiar. É bem louco mesmo o que eu tô falando. E sim, infelizmente, não vai dar pra todo mundo. Não dá. Até porque quatro ônibus são 200 pessoas. 180, entendeu? Mas eu acho que, cara, eu me sentiria representado por quem fizesse isso. E aí, gostou do que viu? Isso é um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre da 1h30 até as 12h30. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal. E aí